Mano, liberamos a Ballora, encontramos ela, olha isso velho, mano, que assustadora velho Fala amigos que fala Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com o FNAF Secret E hoje a gente vai desbloquear o personagem mais assustador de todos os tempos aqui no FNAF A gente vai liberar a nossa querida Ballora velho, vocês lembram a ballarina lá animatrônica? Então, a gente vai acabar liberando ela agora, a gente vai entrar aqui na parte onde aparece o Afton E quando a gente liberar ela simplesmente, mano, a gente vai destruir ela velho A gente vai ir contra ela mano, vai tentar vencer dela, eu nunca tinha visto essa parte aqui Essa parte aqui é nova né mano Então se você é novo no canal, gosta de FNAF, gosta de jogos de terror em geral Se inscreve no seu sininho que eu posso assistir todos os dias que é meio-dia Mesmo se o YouTube não atingirar você por causa dele buga, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Ok, mas, que lugar é esse mano? Tô sem bateria Que lugar estranho mano, eu nunca tinha vindo aqui Tem uma porta aqui Mano, eu nunca tinha vindo aqui não velho Ah, eu sei onde que aqui vai sair, esquece Esquece, já sei onde que aqui vai sair Se liga Caraca mano, eu não sabia que essa parte Trazia a gente direto pra parte da antiga pizzaria do FNAF velho Que da hora mano Mano, é muita coisa que tem nesse FNAF velho É muita coisa pra gente descobrir, tá ligado? Só bora mano, só bora enfrentar a Balora velho Tô com medo Porque falaram que a Balora é o personagem mais assustador que já colocaram dentro do FNAF Secret Mas bora né, bora enfrentar ela né Ok, deixa a Malfredoso aqui Que susto velho Tá maluco cara, não precisa disso não Ok, bora entrar no elevador Bora Bora, 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 bora mano Agora sim, a gente vai lá onde aparece o Afton E na vez de aparecer o Afton Vai aparecer a Balora velho Mano do céu Mano, isso vai ser bizarro Isso vai ser assustador Eu acho que vai ser a coisa mais assustadora que a gente vai ver aqui no FNAF cara Mano, a Balora versão Afton Mano Sério, talvez seja muito mais bizarro que a Circus Baby DJ Man que a gente viu Mais bizarro que o Bonnie Mais bizarro que todos os animatrinos que a gente já viu aqui Ok Liguei aqui um gerador Passar longe desses indiesqueletos porque eles agarram a gente Liguei mais um Liguei mais um Liguei mais um Ok Calma Uma cuidado com esse segurança aqui Liga esse Corre Ok, liga esse Beleza Ok Deixa eu ver se tem mais pra ligar aqui Tem aqui Deixa eu ligar aqui Liguei todos os geradores ligados Beleza E eu vou recarregar o FRA12 aqui Pra gente conseguir entrar onde tá a Balora Caraca velho Eu não tô muito preparado pra isso não Mas bora Cinco e quarenta da manhã Bora Ok Tá aqui os personagens animatrinos do FNAF que foram mortos Beleza Bora É agora É agora mano É agora que a gente vai ver a Balora Calma Caraca velho Eu tô muito ansioso pra ver isso velho É a Balora no FNAF Mano Liberamos a Balora Encontramos ela Olha isso velho Mano Que assustadora velho Caraca mano Olha o dedo A unha dela mano Com tinta tipo descolorida Tá ligado Porque tá velho Ok O Fred dando um pau ali De boas Normal Caraca velho Olha isso Pronto Aquei fogo Vou usar o hack aqui Pra gente conseguir ir lá Pra ver como que ela é de perto velho Mano Se liga Mano Se liga nisso velho Sério mano Tá muito assustadora Sério Colocar ela como Afton aqui Deixou o jogo muito mais assustador Deixa eu colocar a luz aqui Pra enxergar ela mais colorida Olha isso velho Olha a roupinha da Balora aqui Bonitinha Tudo destruída na verdade né Uma parte do rosto dela saindo Caraca mano Tá muito legal A parte dos animatronics aqui Parte de baixo Mano Olha aqui Tem uma Tem tão um pé de balarina Aqui destruído velho E o tal pé normal Caraca mano Mano Sério É o personagem Mais bizarro Que já trazemos aqui velho Que a gente já trouxe aqui No canal mano Se liga Se liga Olha isso velho E vocês Qual que foi o personagem Mais bizarro Que vocês já viram no FNAF Comenta aí embaixo Pra mim esse daqui É o mais assustador velho Porque mano A Balora é uma metade esqueletra Tá ligado Tá muito bizarra A gente coloca isso daqui Tira a luz E despausa Ela pegou fogo senhor Você tá bem Ok Temos que matá-la velho Temos que vencer a Balora Vou carregar minha lanterna Aqui Ok Ok por enquanto Ele não falou da Chica Beleza Daqui a pouco Ele vai falar mano Qual que ela tá apertando É aqui de novo Calma Onde que a Chica tá vindo Na outra porta Fechei Ok Caraca velho Vambora senhora Que da hora mano Sério Cadê a Balora Olha isso mano Ela olhando ali velho Vamos ver sem fogo agora Como que tá Pausa Vamos lá Caraca velho Mano Sério É muito assustadora É muito bizarra Olha isso mano Sem zoeira Na minha opinião É o personagem mais bizarro Que já colocaram aqui no FNAF Velho de mod Sério Vamos lá Vamos ver o que ela vai fazer aqui Tem que tomar Aqui tá carregando Tem que tomar cuidado Só com o Com a Roxy Que ela é chata pra caramba Também é só gritar com ela É ela Aqui ó Pronto A gente entra dentro do Fredoso E dá um grito com a Roxy Daí ela sai vazada Tá bom Deixa ela chegar mais perto Aqui Oxi O Fred foi carregar Mano Nunca tinha acontecido isso Chamar o Fred sem energia Desculpa Greg Eu estou sem energia Mano Por que o Fred Foi carregado nada Velho Mano O Fred tá carregando Eu nunca consegui Mano Ele nunca carregou A Roxy subiu em cima da parada Velho Não Mano Eu fui trollado Eu fui trollado pelo Fred Mano Não era pra ter acontecido isso Velho Mano Quando eu fui entrar nele Praticamente a Roxy Apareceu na frente Velho Não Fredoso Você me trollou Velho Você me trollou Cara Só porque a gente ia vencer A Ballora Mano A gente precisa Vencer a Ballora Velho A gente precisa destruir A Ballora Mano Caraca O Fred me trollou Demais Velho Mano E tipo Nunca tinha acabado A bateria Do Fred Comigo Dentro do game Assim Dentro da parte Do Afton É a primeira vez Que acaba Tá ligado Caraca Mano Simplesmente A bateria Tá Fui Acaba do nada Velho Isso que é mais bizarro Calma Usei aqui Entrei aqui Ok Calma Agora simplesmente A gente sai Caraca Mano Que Assustador Ok Espantei a Roxy Beleza Só continuar Agora Velho Vamos lá Ballora Aperta o botãozinho Pra mim Tacar fogo Em você Ballora Só quero eliminá-la Só quero terminar O game Só quero sair daqui Vivo Ok Ballora Olha o pezinho Dela Mano Mano Ela é muito Assustadora Velho Tá Ela vai pra outra sala É o monte Fogo Ok Não damos chance Pra ela não Velho Eu tô com medo Das tubulações Só Mano Eu vou ficar bem longe Porque os bichos Começam a sair Das tubulações Sai um daqui Ó Sai um dali E sai um daqui Ele já foi embora Ou não Se ele estiver ali A gente tá ferrado Vamos lá Ballora Tenta Controlar What the fuck Ok Eu vou baixado Velho Logicamente Tem que ver pra onde que ela vai Não Sério Sério Que o tentáculo Ah mano Não acredito Velho Sério Não acredito Não acredito Mano O tentáculo Me pegou Velho Caraca Então pessoal Esse é o vídeo O final é o mesmo Não vai mudar muita coisa Inclusive Isso daqui é um mod Pra quem tá pensando Que é normal Isso daqui é um mod Do game E praticamente Se a gente chega lá E Zero O game Simplesmente aparece o Afton De novo Não vai aparecer a Ballora Sendo devorada Seria legal se aparecesse ela Sendo devorada Seria muito mais interessante Mas esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da Ballora Eu acho que ficou muito melhor Do que o Afton Se colocasse a Ballora ali Seria muito mais legal Só que não teria muito sentido A história Mas ficaria legal Então esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se é novo no canal Se inscreve Se inscreve Que eu posto vídeo Todos os dias Aqui no meio dia Mesmo Se tu não é Se inscreve Porque ele buga Entra aqui Todo dia tem vídeo Comenta o cachorro do vídeo Comenta o cachorro do mod E é isso Obrigado por tudo Valeu Falou Morre aqui Não morre E E Fui E não mata eu velho Matou Fui E 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